Diretamente do Calçadão, na nossa cidade de Santo Antônio da Platina, agora com um pedido especial de ajuda pra vocês. Todo mundo sabe que há mais de 13 anos, eu, Tanilo Araújo, através da NPTV, estou aqui para ajudar as famílias que precisam de mim, ou precisam da NPTV. A nossa missão sempre é ajudar e sempre manter as portas abertas pra você que nos procura, tá ok? E agora, na tela da nossa NPTV, eu quero fazer um pedido de ajuda muito especial pra você. Atenção agora, você que tem o coração solidário, olha só. Na tela pra você as imagens, e você acompanha comigo esse pedido especial de ajuda agora, tá? Jovem platinense enfrenta desafio de saúde e sua família mobiliza em solidariedade online. Trago pra você agora informações sobre a luta da Kimberley Pereira. Ela é residente aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. O caso dela ganha as nossas redes sociais com uma campanha de arrecadação para a sua cirurgia de vesícula. A família apela à generosidade pública, buscando alcançar a soma de R$ 8 mil necessários para o procedimento. Todas as informações de Pix, inclusive, estão passando na sua tela. A mamãe dela, a Rosilene, a dona Rosilene, mãe da Kimberley, fez um emocionante apelo em vídeo, pedindo contribuições de qualquer valor via Pix. Você vai ver o vídeo agora na tela. Oi, pessoal. Eu venho através deste canal dizer que eu tenho uma filha, a minha mais velha, ela está com pedra na vesícula. O médico falou que ela tem que operar o quanto antes, porque a pedra que está na vesícula dela é grande. E ela sente muitas dores, ela não consegue comer. Para vocês terem noção, ela emagreceu já de 15 dias para cá, ela já emagreceu tanto. E o médico falou que ela precisa de uma cirurgia urgente, porque a pedra que está na vesícula dela é grande. E ela sente muitas dores. Eu já vou levar pelo SUS para ver, mas demora demais, porque a filha é grande. Infelizmente, muitas pessoas precisam. Mas graças a Deus que a gente tem esse SUS, porque é uma bênção, que muitas coisas que precisam a gente consegue. E particular, gente, para fazer essa operação nela, com o corte, sai 8 mil reais. Se for fazer por vídeo, é 10 mil reais. E eu venho pedir a cada um de vocês, com o coração aberto, que se vocês se sentirem tocados, que vocês possam nos ajudar com qualquer quantia. Qualquer quantia, gente. Eu já agradeço a vocês. Porque ela está precisando e está sentindo muitas dores. Eu peço a vocês, se cada um de vocês puderem me ajudar, porque eu tenho visto, gente, graças a Deus, vocês ajudaram muitas pessoas já aqui. Colegas de mim que eu conheço, precisaram chegar até esses canais e foram ajudadas, foram abençoadas. Eu peço a vocês, se cada um de vocês puderem nos ajudar, que o Senhor venha abençoar grandemente cada um de vocês. Eu agradeço a cada um de vocês e eu vou deixar meu pix. Se vocês puderem nos abençoar com qualquer quantia, que o Senhor venha guardar a vida de vocês. Amém. Obrigada, gente. A Vaquinha Solidária, como foi intitulada a iniciativa, é um testemunho da união e empatia da comunidade, frente às adversidades de saúde de seus membros. A família agradece antecipadamente qualquer apoio recebido nessa jornada pela saúde de Kimberley. E agora é com você. Se você tiver o coração solidário, por gentileza, ajude com qualquer quantia, pois a família ficará imensamente agradecida, tá ok? Eu volto a qualquer momento com mais novidades sobre essa Vaquinha Solidária aqui na tela da nossa NPTV. Abertura Legenda Adriana Zanotto